Como é que fala gari em espanhol? Olha só, gari é aquela pessoa que limpa as ruas da nossa cidade, deixa as nossas ruas limpas e bonitas. Como é que fala essa palavra em espanhol? Olha, tem gente aqui que estuda espanhol já há um tempo e eu estou perguntando, está na dúvida, talvez vai até encontrar uma palavra parecida, mas a palavra que eu vou ensinar muita gente não sabe e você vai aprender hoje aqui um vocabulário novo. Então vem comigo, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vem fazer as suas anotações aqui e melhorar o seu castelhano. Você quer realmente dar um up no seu espanhol? Então inscreva-se neste canal, assista toda essa playlist aqui que está muito rica, com conteúdo gratuito e de qualidade para você. Então vem comigo e vamos aprender espanhol. Pessoal, gari em espanhol é barrendero, barrendero, e se for uma mulher, la barrendera, el barrendero, y la barrendera, el barrendero limpia las calles de la ciudad. O gari limpa as ruas da cidade. Olha só, gostou dessa palavra? Eu acho que merece aquele me gusta, então deixa aquele me gusta para o YouTube reconhecer, nossa, esse vídeo aqui é um vídeo de conteúdo, eu vou espalhar para outras pessoas que estão aprendendo espanhol. Então deixa a sua contribuição, deixa aquele me gusta, não perca mais nada, e amanhã mais uma aula para você enriquecer o seu espanhol. E assista todas as aulas aqui do canal também. Muchas gracias y hasta mañana. Tchau.